Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Helen dos 6 Ciranda Cirandinha, Instituto dos Anjos Solidários, agrupamento Mini Grupo 1B. Crianças, espero que vocês estejam bem, que estejam se cuidando, que os familiares de vocês também estejam se cuidando e todos estejam bem. A Pro está bem, o bebê da Pro, o Gustavo está bem, toda a minha família também está bem. Nós estamos se cuidando, continuamos nos cuidando, usando máscara para sair, lavando as mãos, passando álcool em gel quando não dá para lavar as mãos, para que esse vírus feio fique longe da gente. E hoje a nossa vivência será uma história e uma música que vai falar sobre duas coisas muito legais. Vamos falar hoje sobre o dia e a noite. Durante o dia, o que tem no céu, pessoal? Tem sol, nuvens, o céu azul. Às vezes, durante o dia, também fica nublado, tudo escuro. O sol fica com preguiça de aparecer e chove. E durante a noite, o que aparece? A lua, as estrelas, o céu fica escuro. Mas, às vezes, também a lua fica escondida atrás das nuvens, quando está nublado. O que vocês gostam de fazer quando está de dia? Eu gosto de ouvir música, de ficar com o meu filho, de brincar com ele. Eu gosto também, quando está de dia, quando a gente podia ir para o C, porque lá a gente brincava, brincava no sol, brincava no nosso parque, fazia muitas vivências legais, brincava de massinha, de muitas coisas, não é mesmo? E quando estava chovendo, a gente não conseguia ir ao parque, a gente não conseguia fazer algumas coisas, mas era sempre divertido. Durante a noite, é para descansar, a gente vai para casa, janta, escova os dentes, às vezes a gente assiste um pouquinho de desenho na TV, a mamãe gosta de ver novela. E também, a gente usa a noite para dormir, para poder descansar, e no outro dia, quando o sol aparecer, brincar e iniciar tudo de novo. E hoje, a nossa história vai falar sobre isso. O nome da nossa história é A Noite e o Dia. Vamos lá? Quem escreveu essa história foi Eunice Braido, e ela é da editora Vira Vira. De maior e de óculos escuros, o planeta Terra, que é onde nós vivemos, toma sol para iluminar todo o seu corpo. Ele vai girando, girando, sem parar. Gira o corpo como um pião para o sol iluminar o Japão. No Japão, todo mundo tem o olhinho assim. E lá, vocês não sabem, quando está dia aqui, lá é noite. E quando está de noite aqui, lá é dia, porque a terra gira e o sol vai iluminando as partes. Torna a girar, feito uma bailarina, para o sol bater lá na China. O que ilumina o céu desses povos agora são os raios da lua. A terra continua sua dança para o Japão adormecer. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. enquanto é dia no Brasil, no Japão é noite. Noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. De dia é sol, de noite é lua, no céu eles dois sempre irão aparecer. Gostaram dessa história? É uma história curtinha, mas que podemos aprender muita coisa. Que durante o dia, no Brasil tem sol. E quando está sol no Brasil, está de noite no Japão. E quando está sol no Japão, está de noite no Brasil. Muito legal. E eles dois sempre aparecem. Às vezes não. Quando o tempo está nublado, eles ficam escondidos, com preguiça de aparecer. E agora nós vamos escutar uma música que fala sobre o dia e a noite. E essa música é Dia e Noite, do Grupo Tri. Vamos lá. Vamos escutar. Eu adoro a noite. Eu adoro o dia. Eu também adoro o dia. Eu também adoro a noite. outhirlandia. Rilandia. 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 Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Até o próximo vídeo e tchau!